A feira orgânica municipal já completou quase um ano e meio em funcionamento. Toda quarta-feira as barracas são montadas na rua Rocha Carvalhares, no bairro São José. A alimentação, sem o uso de agrotóxicos, tem ganhado cada vez mais adeptos. Principalmente pela saúde, porque minha filha e meu marido estão em uma dieta alimentar, então eu optei por produtos orgânicos. As coisas que são compradas no mercado, é mais do que provável que tem um excesso de veneno, esses fertilizantes e isso causa doenças que depois não tem mais como curar. Então acho que é muito mais vantajoso você pagar mais caro um produto orgânico do que depois você gastar com médicos, com remédios. De olho nesse mercado que não para de crescer, os produtores aproveitam a oportunidade de vender direto aos consumidores. Isso ajuda mesmo, porque a gente não tinha onde colocar o produto, né? Então agora aqui, traz aqui e vende. E como é que está a procura? O pessoal está vindo na feirinha? Está aderindo aos orgânicos? Está vindo, está vindo. Cada vez está aumentando mais. Nesta quarta, além de adquirir verduras e legumes orgânicos, quem passou pela feira pôde verificar a pressão arterial, conhecer mais sobre a importância de uma alimentação saudável e como funciona a rotulagem dos produtos orgânicos. Também foram apresentados os novos decretos municipais que regulamentam as feiras na cidade. A novidade é a gente poder pôr mais umas normas, né? Colocar bem detalhadas as normas, tanto dessa feira quanto para outras, né? E a gente está promovendo a integração. Então hoje a gente traz aqui o pessoal da enfermagem, está dando uma atenção aí na questão da saúde. Algumas receitas para as pessoas saberem como utilizar melhor o alimento. Os colégios com a questão das crianças saberem como é uma alimentação saudável, com o que a gente deve proceder, né? As nossas meninas aí, as meninas da IFAP, a EMATER, a SEAB, a Associação de Dinheiros Agrônomos. Então você promove a integração, que é o que vai fazer alavancar cada vez mais o sucesso dessa feira e das outras.